Olha só, duas pessoas foram atingidas por disparos de arma de fogo e uma delas morreu em Maio Mirim. É pra todo lado, né? Repararam que o fim de semana é pra todo lado, né? É, o veículo utilizado durante a ação criminosa foi localizado e apreendido. Os criminosos continuam sendo procurados. Quem vai falar desse caso de Maio Mirim é a nossa repórter Alessandra Garcia, que tá chegando aqui. É, pra abrir a semana falando de violência, Alessandra. Boa tarde pra você. Boa tarde, Nico. Boa tarde pra todo mundo que tá ligadinho conosco aqui no BGN. Infelizmente, a violência tá pra todo canto, como você bem disse. E essa situação, essa ocorrência que a gente vai falar agora, aconteceu na noite do sábado, né? Desse último sábado. Quando os militares chegaram ao local, no bairro São Vicente, em Maio Mirim, encontraram um jovem de 23 anos morto a tiros. Ele tinha perfurações no tórax e também na barriga. Conforme os militares, uma segunda vítima, um outro jovem também de 22 anos, também foi atingido por disparos de arma de fogo que pegaram nas pernas e nos braços. Foi encaminhado ao hospital, mas não corre risco de morrer, conforme as informações policiais. Os militares apuraram que criminosos chegaram num veículo, eles estavam com uma toca ninja, e quando viram os dois homens, então, começaram a disparar. A vítima que sobreviveu contou pra polícia que eles deviam para o tráfico, deviam uma quantia de 400 reais e que já vinha sendo ameaçado. O veículo que possivelmente foi utilizado nesse crime já foi apreendido pela polícia e, conforme as informações, trata-se de um veículo clonado, um veículo que havia sido furtado em Belo Horizonte em setembro deste ano, Nico. É com você. O carro foi apreendido, né? É, usado na ação criminosa, né? Nós falamos de quantas cidades que já... Caputira, Matipó, o Fantônia falou da outra cidade lá, ação de Valadares, Manho Mirim, Setubinha, tudo crime, tudo crime. Obrigado, viu, Alessandra?